Cobra choca, a lente nervosa do município de Uruçuí Bom dia amigo de Uruçuí, eu me encontro aqui com o secretário de esporte nosso amigo João Luiz da Silva, mais conhecido por Rob que vai falar aí dessa polêmica de material esportivo, dessa licitação ele vai dar todas as explicações a respeito dessa licitação Bom dia Rob Bom dia Bom dia amigo Fernandão Bom dia Cobra choca, como é conhecido Eu fico muito triste Fernandão Ainda está tendo que dar entrevista sobre essa polêmica Polêmica, polêmica Essa Que eu fico triste por ter ainda alguém na nossa cidade Dar ouvido e atenção Uma denúncia dessas Denúncia sem fundamento Denúncia feita por um analfabeto Divulgado por uma pessoa que me parece que está querendo fazer política Eu fico triste por tudo isso Estou aqui com o contrato em mão Tudo Volto a dizer como eu disse na minha primeira entrevista Não efetuamos nenhuma compra de bola de qualquer que seja um material esportivo no ano de 2020 Já disse Já disse Nós A licitação anual A licitação anual E divulgaram todo aquele material como se a gente estivesse comprado numa quarentena Não compramos nada Eu desafio qualquer denunciante que seja Qualquer um que mostre uma nota fiscal Assim como ele O senhor Mostrou Um documento Assinado pelo prefeito Um contrato Um contrato Meu amigo Fernando Não quer dizer que nós compramos Nós licitamos Foi um contrato Resumindo Ele disse que O prefeito Assinou em plena quarentena Não tem nada a ver O prefeito não pode parar Nós paramos os eventos O trabalho administrativo Continua Certo? Nós temos uma prefeitura séria Um prefeito Sério Todas as secretarias estão funcionando Aquelas que estão De fato com as suas programações Para depois dessa pandemia Que com fé em Deus vai parar Nós paramos os eventos A parte administrativa da prefeitura está funcionando Certo? Não quer dizer Que o prefeito Assinou em plena quarentena Que ele comprou Nós não compramos Nada ainda Desafio Qualquer um que venha Do jeito que ele mostrou O contrato de assinatura Que ele também mostre Ou esses que estão Querendo acreditar Querendo fazer oposição Que mostre Também Uma nota de pagamento Um pedido Da secretaria de esporte Qualquer empresa Que for assinado Pelo secretário Pelo prefeito Certo? Eu não fiz nenhum pedido Não fiz nenhum pagamento A secretaria de esporte Não efetuou nenhum pedido Nenhum pagamento No ano de 2020 Nós não compramos Nada ainda Esperamos comprar Com fé em Deus Assim como eu Todos nós estamos Torcendo para que isso Passe logo Para que nós possamos Dar continuidade Aos eventos Do esporte Certo? O esporte Como nós sabemos É a alegria Certo? E temos Interesse Em dar continuidade A todos os eventos Certo? Volto a dizer A nossa prefeitura Ela trabalha Com transparência Certo? Nós não temos É motivo Para estar Ir escondendo Nem compra E nem contrato Certo? Nos três anos Que Quase quatro agora Nós fizemos Todos os anos É feito a licitação E nós nunca chegamos Comprar todo o material Que é licitado Não Nós só compramos Aquilo que é De necessidade Licitação é uma coisa Comprar é outra E a prefeitura Só compra Aquilo que é Necessário E só pagamos Aquilo que compramos Não pagamos O que está No contrato Certo? Só pagamos O que compramos Temos um prefeito Sério Está aí Para todo mundo ver Entrou Para mudar A cara De Urussuí E assim Nós vamos Até o final Da nossa gestão Sinto muito Por Alguns Ainda que Estão Questionando Esse problema É um problema Que não tem Fundamento nenhum A denúncia Eu volto a dizer Foi feito Por um Analfabeto Divulgado Por uma pessoa Que não tem Conhecimento de causa Fica recebendo Denúncias Por e-mails Por telefone A denúncia Para ser Divulgada Ela tem que ser Apurada Eu já falei Com ele Me mostre Uma nota De pagamento O senhor disse Que o prefeito Comprou Nós não compramos Nada Nada Volto Não compramos Nada Nenhum Eu desafio Qualquer um Que mostre Uma nota Eu disse A prefeitura Trabalha com Transparência Mostre Do jeitinho Que mostraram O contrato Que mostre Também Uma Uma nota De Um pedido Da secretaria Uma nota fiscal Pago Porque hoje Tudo é Transparência Não precisa São coisas Que não tem Validade Denúncia Sem fundamento O jornalista O Hélio Torralino Achou a quantidade De bola Muito grande Agora deixa eu te perguntar Quantos campeonatos São realizados Por ano No município De Uruçuí Com a zona urbana E a zona rural Fernandes São feitos A secretaria de esporte Em um calendário E esportivo Calendário esse Que nós temos Mantido Desde o início Da nossa gestão Bola Nos campos Bola Na zona rural Nos campos Da zona urbana E da zona rural Nenhum time Da zona rural Procurou aquela secretaria Durante esses três anos Necessitando de bola Para sair de mão A banana Bolas para treino Bolas para treino E todos os interiores Tem o festejo E nesse festejo Tem o torneio E nesse torneio Nós levamos Quatro, cinco bolas E lá todos os torneios Nós doamos as bolas Para aqueles clubes Que ainda não tem Aquelas comunidades Fora os treinos Os campos de treino Da nossa cidade Todos os campos Boa da areia Aeroporto Eu tenho doado bola Frequentemente O ano todo Água branca Baixada fluminense Água branca Baixada fluminense Certo Todos os campos É um consumo alto Isso não vem só Isso não vem só da agora A Secretaria de Esporte Tem trabalhado Para manter E promover o bem-estar Do município E nós só fazemos isso Com material Certo As bolas O ano passado Para você ter uma ideia Eu fiquei Do final de novembro Até o final de agora De fevereiro Sem poder comprar uma bola Por quê? Porque nós não tínhamos A licitação Porque o material Não deu Não quer dizer Que todo material Que está aqui Neste contrato Vai ser comprado Certo Não Nós só compramos Aquilo que é de necessidade E o que vai mais aqui É bola Troféu Então As bolas Que foi licitada O ano passado No final do ano Foi e esgotou Nós não tínhamos Mais conta Mais conta Para comprar Bolas O jornalista Hélito Raulino Reclamou aí Do preço Do material Dos árbitros E das bolas Por que é que Ele reclamou Desse preço Você sabe informar? Preço das bolas É Meu amigo Cobra-choque Não é a prefeitura Que convoca É As empresas É feita uma licitação E é publicado No diário oficial A prefeitura Tem um Um preço E Até onde ela pode Comprar Bola de 120 São bolas boas É Nós nunca doamos Nenhuma bola Para qualquer equipe Tanto faz ser Da zona rural Como da zona urbana Não doamos Nenhuma bola ruim O senhor É prova disso Nós só damos Bolas de marca E bola de marca É É esse valor São caras Certo? Bolas Existe a classe A B e C Nós só doamos Bola classe A São bolas boas E as bolas boas São má São É cara Certo? Não Não quer dizer que aqui Esteja cara não Está dentro do preço Certo? Foi feita a licitação E a empresa De menor Custo Foi a que ganhou Não trabalhamos Com Com desonestidade não As licitações São transparentes Nós não favorecemos Nenhuma empresa Qualquer As empresas Se Escreve E lá vão participar Da licitação Com toda a documentação Exigida Pela O Setor De licitação Volta a dizer Não temos nenhum Interesse Em compra Bola De 70 De 80 De 90 Nós temos Nós cumprimos Com nossa Obrigação De acordo Com a lei Comprar a bola Que esteja Dentro do preço E de acordo Com a licitação Foi esse preço Que foi licitado E é esse preço Que será pago No dia que Pode tirar No dia que Nós pagamos Um O Um Valor Excessivo Que está aqui Pode Fazer a denúncia Nós só pagamos Aquilo que está De acordo Com a licitação Trabalhamos Com transparência Não temos medo De denúncia De crítica Existe Existe Os críticos Existe Mas eu sinto Muito por esses Críticos São críticos Que não tem A menor Conhecimento Daquilo que Está falando E a respeito Da reclamação E dessa quantidade De material Esportivo Para usar De equipes Esse material Aqui É um material De primeira Material Licitado Não quer dizer Que vamos Comprar Foi o mesmo Valor Que está Na licitação Quem ganhou Quem ganhou Foi a empresa Que deu O menor Valor Certo Não quer dizer Que vamos Comprar Todos os Arcos Que trabalharam E trabalham Prestam serviço Para a prefeitura Usam O nosso Material Certo Não contratamos Nenhuma equipe De arbitragem Com material Deles É tudo Com material Nosso É um material Licitado O preço É esse Não é preço Absurdo Não é quantidade Absurda Não quer dizer Que nós vamos Comprar Quarenta É Fardamento Não Nós só vamos Comprar Aquilo que é De necessidade Eu sempre digo Não Tudo que é licitado Aqui é um material Anual Anual Não é Como foi Divulgado Pegaram Toda a licitação Do ano E divulgaram Como que A prefeitura O prefeito Tinha comprado Na quarentena Nós não compramos Nada Nada Sinto muito Por alguns Mal informados Ou Que queiram Fazer Oposição Está divulgando Isso Porque nós Trabalhamos Com transparência Não compramos Nada Desafio Do jeito Que está O contrato Aqui Eu quero Que me mostre Uma nota De compra De compra Uma nota De pagamento Não pagamos Nada Queremos pagar E queremos Comprar Assim que Passar Essa pandemia Com fé em Deus Nós vamos Dar continuidade E vamos E vamos Comprar E estamos Tem o campeonato De veterano Que está em andamento E quais são os outros Que estão previstos Para começar Nós tínhamos Uma programação Programação Essa Que já Nós Tinha dado Início Ao campeonato De veterano Tivemos que Parar Certo Já tinha Convocado A reunião Para o futsal Tanto masculino Como feminino Certo E logo Que terminasse Esse campeonato Dar início Ao campeonato Urussuiense Certo E esperamos Fazer isso Fora isso Fernandão A secretaria De esporte Tem um Um calendário Rural Grande Nós Todas as Localidades Tem festejo E todas as Localidades Tem o torneio Rural Entre eles Foi Concluído Também Que nunca Teve em Urussuí O Campeonato Rural Os campeões Dos campeões É prova Isso é Realidade Que nunca Teve Todos os Anos Aqueles São mais De Trinta Localidades Que são Feitos Os torneios E ali Sai Um campeão De cada Localidade E a gente Sempre traz Você É prova Disso A cidade Inteira É prova Disso A gente Traz Eles Para o Estádio Marrecao Antes Fernandão Não tinha Isso Isso foi Na Nossa gestão E tem Vista Também A copa Cerrado Para esse Ano Nós Temos A copa Cerrado Para esse Ano Também Certo Os Eventos São Vários E a copa Cerrado Usa as bolas Da secretaria De esporte De urussuí Um time Nunca Entrou em campo Tanto faz-se Na zona rural Como na zona urbana Com sua bola Somente As bolas Da secretaria Certo Todas Nunca faltou bola Para o campeonato Nunca faltou bola Para os treinos Nunca faltou bola Nem Para os Os Campos De De bairro Quando falta Que vão Aquela secretaria Eu Tenho O Prazer E o cuidado De fornecer Você sabe disso A gente tem Entregado Com frequência Nesses Nesses Campos De bairro Certo A secretaria De esporte Trabalha Com transparência Assim Do mesmo jeito É a prefeitura Todas Todas as secretarias Trabalhando Com transparência É uma marca Do nosso governo O nosso governo Trabalha com transparência Não temos medo Não Precisamos Andar Fazendo Fraucatoa Para que nós Possamos se manter De volta a dizer Todos Que estão Secretários Todos Funcionários Nós temos Outras funções Também Não somos Aquele povo Que querem Entrar Na prefeitura Para se beneficiar Porque Lá 50% Tem profissão O restante Não tem Tá certo Então nós Trabalhamos Com transparência E vamos Vamos partir Para outra eleição Confiando No nosso trabalho Robb O jornalista Elton Raulino Reclamou também Das bolas De voleibol E Basquetebol O pessoal O pessoal De Uruçui Também jogam Vôlei e basquete Aqui no Polo Esportivo Para você ter ideia Foi a primeira coisa Quando inauguramos O Polo Esportivo Nós tivemos problemas De calendário De treino Lá tem O time de basquete Se ele não tem Conhecimento É porque Há muito tempo Ele não anda Em Uruçui Ou está recebendo As informações Erradas Tem um time de basquete Que estava treinando Antes dessa pandemia Frequentemente No Polo Esportivo O só sai Que é todos os dias Quem tiver dúvida Fernandão O Polo Esportivo Tem um calendário De treino Que nós tivemos Dificuldade Em agendar Mas com competência E cuidado Com a equipe Que tenho Que eu tenho aqui Que agradecer A minha equipe Uma equipe Esforçada Todos Nós O vôleibol Também é praticado No Polo Esportivo O vôleibol Todas as atividades Todas as atividades Começam Quatro e meia da tarde Todo dia No Polo Esportivo E vai até Às dez da noite Esse horário Está preenchido Do começo do ano Até o final Preenchido O basquete O vôlei O futsal Fora os outros Eventos particulares Tem espaço também Para o handebol Nós vamos Essa categoria Nós não Não tem ainda No nosso calendário Até porque Nós não temos Atleta Para essa função Mas logo que estiver Nós vamos Também Dar início A essa A essa Categoria Porque no meu Entender Como secretário De esporte O esporte Não é feito Só de Futebol Não Certo São várias Modalidades Fizemos agora Na prainha Agora em junho Fizemos um campo Se não tivesse feito Futebol de areia Futebol de areia E fizemos o Campeonato Fizemos o torneio Um torneio bonito Com premiação Certo Que apenas Que só foi o Torneio Porque os times Não foram mais Treinados E não é a secretaria De esporte Que vai Levar o time Nós Fizemos o campo A prefeitura Municipal de Urusui Fez o campo Nós Nós Se preocupamos Em fazer o campo As atividades São eles Que fazem Certo Não fizeram ir Não tem problema Nenhum Mas cumprimos Com a nossa Obrigação Certo É pra Encerrar a matéria Faça as considerações Finais Quero aqui Agradecer Ao povo De Urusui Aos desportistas De Urusui E também Falar também De um Assunto Que Já está pronto As traves Em relação Ao campo Do A edupor E as traves Caíram Logo Logo que Passar essa Pandemia As traves Já estão prontas Estão lá Na porta Da oficina Do Pepebra Quem quiser Vê pode ir lá Estrave pronta Para o campo O trabalho De casa Para que Vamos com o nosso Calendário Calendário Esportivo Do mesmo jeito Nem que termine No dia 31 de dezembro Não tem problema nenhum Mas vamos Dar continuidade A todos A nossa Programação Os projetos Que tem Serão todos Efetuados Com fé em Deus Ouvimos Ouvimos aqui O secretário De esporte Que prestou Essas Informações E essas Explicações Para o jornal Cobra Choque Eu encerro Essa matéria Por aqui Sou de Jauma Sou Andres Lima Proprietário Da empresa Larparate Limitada EPP Que atua No ramo De confecções Cama, mesa e banho Ativos esportivos Na cidade de Floriana Na praça Do Dr. Sebastião Martim 290 Essa empresa Atua no ramo Há mais de 30 anos Nesse setor Certo E nós A gente participa De várias licitações Em vários municípios Do estado do Piauí Agindo com Muita ética E transparência E eu quero Dar um esclarecimento Aqui a quem interessar É que Nós Assinamos um contrato O contrato 2005 Barra 2020 Com a prefeitura De Urusui Piauí E que Esse contrato Vai até O final do ano 31 de dezembro De 2020 E que Até o momento Eu não recebi Nenhum Os fornecimentos Da prefeitura De Urusui E nem faturei Nenhum pedido Nenhuma nota fiscal Para Urusui E que O valor Do contrato Parece que é 110 mil E alguns centavos E não significa Dizer que Um contrato Desse valor Ele vai comprar De matéria esportiva Entendeu E que A empresa É uma empresa Que age Com respeito Com transparência E honestidade Cobra Cobra Choca A lente nervosa Do município De Urusui De Urusui De Urusui Obrigado.